Fui dar uma passeada, Paulo, o clima tá gostoso, embora esteja a baixa temperatura, 11 graus, mas tá um sábado bonito, gostoso, pra fazer uma atividade ao ar livre, dar uma caminhada, e também curtir um som, o que você acha? É, tá bom pra sair de casa hoje. Tá bom pra curtir um som. Legal, então a gente tem aqui uma opção em dose dupla, que quem vai contar é o nosso convidado, que é um músico, um artista que está aí em todos os palcos culturais da nossa cidade de Foz do Iguaçu com frequência, e que vem de uns tempos pra cá, de dois, três anos pra cá, enfatizando esse seu compromisso e essa sua responsabilidade em difundir a música popular brasileira à MPB pelos palcos iguaçuenses. Estamos falando de Felipe Diniz, seja bem-vindo ao programa, bom dia Felipe Diniz. A gente adiciona aí essa apresentação da MPB, que você também tem levado o samba e a bolsa nova aos melhores ouvidos aqui da fronteira. Bom dia Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras também, fico lisonjeado, até sem graça um pouco. Certo, é caso, não esquenta. Eu venho trabalhando aí pra fazer esse resgate, acho importante. Depois de muitos anos atrás do balcão do bar, muitos anos na frente do palco, não em cima dele, vi muita gente tocando muita coisa, gosto, sou amigo dos músicos da cidade já há muitos anos, e senti a falta, sempre pedia um som ou outro, agora tô fazendo o contrário, tô eu subindo no palco e tocando aquelas músicas que eu pedia, aquela que eu coloco na playlist pra ouvir em casa, aquelas, essas escolhas que a gente pinça, assim, sabe? Então tá sendo um trabalho muito interessante porque tem havido um retorno mesmo. As pessoas não estavam acostumadas a, de repente, por exemplo, um amigo meu, assim, colecionador de vinil, conhecedor de música brasileira, veio me dizer, nunca imaginei em 2021, na época, ouvir João Gilberto num bar aqui da cidade, ao vivo. Então isso é, assim, já paga a gente. E é uma missão também, né, de você difundir, né, essas preciosidades que a gente tem na nossa cultura nacional. Eu te pergunto, você já falou do João Gilberto, e o que mais, quais autores, intérpretes, cabem dentro desse seu repertório que você tem popularizado pela cidade? Olha, eu tenho privilegiado Maria Bethânia, de quem eu tenho um apreço muito grande, Dorival Caymmi, Noel Rosa, são pessoas, assim, fundamentais, né? Então, pra mim, isso é pessoal, eu coloco ali sempre pra, é cativo. Mas também Emílio Santiago, e também gente nova, tô tocando música da CEL, tocando Marina Sena, sabe? É importante a gente fazer essa passagem do tempo mesmo, né, contemplar todos. E o feedback que você recebe do público? Você citou aqui agora alguém que é conhecedor de música, então, foi lá e se identificou com o João Gilberto. Mas no geral, assim, quando para o som e que você desce pra conversar com as pessoas, e mesmo a energia de quando você tá no palco, que avaliação que você tem feito aí desse trabalho, Felipe? Olha, pra mim é positivo, porque começou por uma necessidade, e depois já começou a acontecer o contrário, né, de eu não procurar o show e do show vira até mim, de acontecer o convite pra me apresentar em uma série de lugares, e lugares que têm preocupação com a cultura, né? Têm preocupação com a arte. Não é só o mercado, não é só a mercadoria, o entretenimento, a música enquanto like, sabe? Que tem sido, tem funcionado muito assim. E eu acho ótimo, eu já ouvi, por exemplo, de gente que veio me dizer que... Gente grande, gente do jazz lá, eu fiz uma abertura de um show, do especial do Chico Buarque, que teve, e toquei uma do Milton Nascimento, cujos músicos vieram me dizer, olha, a única pessoa que eu tinha visto tocar essa música até hoje foi o Milton Nascimento. Então, é, assim, pra mim é importante, eu gosto muito. Legal, você menciona aí os clássicos, esse repertório nacional que a gente tem na nossa música brasileira, mas também você é um cara muito preocupado nessa imersão criativa, né, ou seja, você se dedica à música autoral, às canções próprias, aos trabalhos próprios que você faz. Então, você atualiza pra gente, que status a gente tem o Felipe Diniz nesse momento, assim, em relação à música autoral? Muito bem. Desde o princípio, quando eu comecei a tocar, minha primeira banda foi em 2002, já era uma... já era necessário essa questão de fazer música. Então, desde lá vem, assim, comecei a compor um pouco mais tarde, em 2004, mas todas as bandas em que eu vinha tocar tinham esse enfoque de produzir e de criar, estabelecer uma identidade. Atualmente, eu enveredei pro caminho da música brasileira. Tava fazendo isso na produção do disco da minha banda, que acabou recentemente, então o disco não vai sair, né, mas já vinha trazendo essa célula brasileira, e comecei esse lado de trabalhar solo, de colocar meu nome, porque eu nunca quis colocar nome, eu usava o nome de felipismo antigamente, então agora quero Felipe Diniz mesmo, ou de repente só o Diniz, não sei o que eu vou fazer, mas daí tô fazendo samba, fazendo até um pouco de... lembra a Xé, lembra também a Bossa Nova, tem um pouco de tudo, né, a gente... O que que te fez virar essa postura? Quando você começou, o que que você tocava na banda? Era mais pop rock? Era rock alternativo... Rock alternativo. Indy, noise, uma coisa quase experimental, assim. Você até comentou em Fora do Ar aqui, ele está no prazer da companhia, o nosso querido professor Caverna, o professor Anderson, que inclusive não surpreendeu, ele é baixista, é um baixista bom? É um bom baixista, criativo, muito espontâneo, né, então ele se destaca bem, assim. E daí dessa sonzeira toda, qual que foi o momento do start pra música brasileira, que você sai de um rock alternativo pro João Gilberto, é uma estrada longa, né? É, é, tem, assim, historicamente a gente consegue ligar as coisas, assim, mas, bom, eu comecei a fazer esses shows de música brasileira, e lá em casa minha mulher sempre disse, assim, pô, você tem que fazer música, tem que fazer samba, né? E eu falava, mas não consigo, não sei fazer. Então, daí, com a pandemia eu falei, vou fazer, vou, tô aqui em casa, já tinha feito o disco da banda todo, produzindo no celular, uma demo e... Foi uma série de canções que eu compus, já com essa, dessa ordem. Falei, vou me desafiar a fazer dez, não fiz, mas fiz ali uns pares de música. Então, foi um desafio pessoal mesmo. Felipe, vou te perguntar de uma música em especial, que, acredito, tenha toque aí, boa parte da população iguaçuense aí, que é Muamba, né, o nome da sua... Sim. Da sua música aí, onde você afirma aí, né, nessa terra onde o rio tem três margens, qual que é a história dessa letra, dessa canção sua? Ó, isso já faz, já me remete a algumas coisas, né? Essas três margens, tríplice e fronteira, né? Temos um pouco, uma sorte de ter três margens ali, né? Bom, também faz uma referência a Guimarães Rosa, né? Terceira margem do rio, que é um conto belíssimo. E Guimarães Rosa nasceu no mesmo dia que eu. E um neologismo dele dava o nome da minha banda, que era Sussurro Ruído, que também era presente num conto do livro Primeiras Histórias. Então, tem uma... já um caldo aí, né? Essa música, eu tinha criado ela, assim, brincando, e um dia resolvi fazer essa letra e ela saiu, assim, inteira. De pronto. De pronto. Falei, pô, o pessoal não fala de Moamba, né? Até tem música com o nome de Moamba, ou falar, assim. Falei, pô, mas isso aí representa bem aqui. Deixa eu, né, brincar com isso, fazer essa brincadeira também com a coisa do artista, né? Porque aqui não existe... desculpa. Desculpa interromper você, mas só pra colocar uma analogia, eu não sou o compositor, mas quando a gente falar de Moamba, uma coisa... a primeira coisa que vem é a coisa ruim, né? Mas também tem a coisa boa, que é o sustento. Muitas pessoas fazem, às vezes, pra matar a fome, né? Muito bem. Isso. E também, a Moamba, pressupõe-se que você... é... pega uma coisa de um lugar e leva pra outro. Também. Então, ali eu quis brincar no contrário, assim, disso. Que é, aqui não existe um reduto de Samba, aquele lugar que você vai e tem o pessoal da Velha Guarda, o pessoal que é... que eles chamam de Bamba, né? Aquela Turma da Pesada. Não tem um lugar, assim. Então, bom, vou fazer essa Moamba, né? Vou trazer esse pessoal pra cá, assim. Quero... essa Moamba do Samba, aqui. E tem uma criticazinha de leve, mas não tão leve assim, que é essa relação com as condições de sobrevivência também do artista, né? Do artista brasileiro que resiste o ano inteiro. São palavras suas. Sim, resiste o ano inteiro e até nas férias tem que trabalhar, né? Porque não para. E hoje em dia você tem que ficar... Hoje em dia, né? Hoje em sempre. É. Hoje pior que antes, né? Talvez melhore. Espero. Em breve. Tem críticas, sim. Tem críticas. Não dá pra desvincular essa questão política da arte. Não tem como. Eu não consigo dissociar. E como morador da fronteira, você tem uma música chamada Moamba, que traz toda essa... Uma parte de um contexto da cidade, da nossa fronteira. Mas como morador daqui, como que essa realidade transfronteriça, essa integração, esses fatores positivos que a fronteira promove, né? De trocas, de relações, mas também todo esse aspecto contrário, aí, que uma fronteira promove em qualquer região e aqui não é diferente. Como é que isso reflete na sua arte, nas suas composições, Felipe? Olha, se isso tem algum reflexo, assim, ele é... Enriquece, por exemplo, esse caldo de cultura que a gente vive aqui na fronteira, que talvez seja particular e único. Então, é que, assim, essa abertura disso e a minha participação dentro disso, ela é muito recente, né? Com essa coisa da pandemia, que tudo se fechou, que ficou tudo mais difícil. Então, eu tô procurando caminhos pra transitar nessa tríplice. Assim, eu quero levar essa música também pra Argentina. Eu fiz no Paraguai outro dia, foi ótimo, mas socialmente, assim, essa questão do trabalho e toda, eu não consigo ver uma ligação ainda com a minha música. Pelo menos de modo claro ou consciente, não tenho, assim. Ou direto? Não, não trago. Felipe, a gente vai pedir que você toque uma das suas canções em seguida, mas antes a gente anunciou aqui, a gente precisa contar que você tem uma agenda dupla nesse final de semana. É. E aonde será? Aonde serão essas duas apresentações que você tem aí marcada para brindar o público iguaçuense com a sua arte? Bom, uma foi. Uma foi ontem. Já aconteceu. É, uma aconteceu ontem, foi formidável. Aconteceu lá na Casa Ocho, que é um estúdio de tatuagem, bar, um lugar lindo, de um pessoal super bacana, o Thiago, a Bruna. O pessoal tem comida ótima, drinks incríveis, uma caipirinha de jabuticaba lá, inacreditável. É, sugiro que todos conheçam, porque é um lugar importante e a cidade é carente, né? E foi muito bom, fiz aí esse repertório que eu mencionei antes, né? E essa noite eu me apresento no QG do Quixote, lá com a Carmen Barude e a mãe dela, aquela senhora maravilhosa. Pessoal que eu tenho muito carinho e é um lugar que me acolheu tão bem todas as vezes que abre espaço para eu apresentar essas canções que eu venho produzindo ao longo desses quase 20 anos aí já de composição e mais de 20 anos de palco. Mas quem te viaja, você está agora com 20 anos, né? Então, não é só um rostinho bonito, tem talento aí, né? Não, mas a câmera lá esconde os cabelos brancos, né? Ela ajuda. Felipe, vamos fazer um som, a gente quer te ouvir. Cantar, pode ser. O que você escolhe para esse momento, para esse sábado gelado aqui na fronteira? Olha, acho que pode ser Muamba, né? Muamba, vamos ouvir Muamba. Talvez o pessoal não tenha conhecido. Para quem não conhece, essa música está disponível somente no Instagram, tá? Eu não tenho plataforma aí digital, Spotify e tal ainda. Mas está lá no meu Instagram, é umfelipediniz, um por extenso. Perdi meu Instagram, que foi hackeado, o antigo, o felipismo. E então, eu iniciei essa... Agora ele ficou mais profissional também no Instagram para mim. E, bom, quem quiser conhecer, tem lá. No Instagram ali te aciona também para convites, para apresentações, para shows, para conhecer seu trabalho. Tem tudo. Serviço completo ali. Serviço completo. Tem até meu pix, se o pessoal se sentir à vontade, pode me mandar um pix lá que eu não vou... Não vai ficar chateado. Não vou recusar, não. Não me ofendo. Muito bem. Vamos ouvir então o Felipe Diniz. As vezes... Please. Uh... Yeah, yeah, yeah. Uh... 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 Quem cruza pontes com bobagens Pode botar tudo a perder Precisa ser visto que exige coragem Peso pesado na bagagem E pode nem receber Tipo artista brasileiro Que resiste o ano inteiro Até nas férias tem que trabalhar Por mais estranho e passageiro O turista com dinheiro Vê colônia onde é república Repare que essa herança Tardei não ter vingança E que o samba vai vingar Com meu sotaque conclamo Por isso faço o que amo A muamba na música A história que confundiu Primeiro de maio com Primeiro de abril E nos induziu Deste solo as mães serviu As mães sola em solo Do comércio No seu Muito bom, parabéns Está aí, muamba, né? Sensacional Parabéns Essa pegada aí de João Gilberto Realmente é encantadora Que é uma música gostosa Para cantar, para relaxar Para curtir numa noite, né? Isso é muito bom Parabéns, Felipe Muito obrigado Felipe, para a gente fechar A nossa conversa E para ninguém botar tudo a perder Esse talento todo E esse teu repertório magnífico Que você está apresentando Que horas começa o show Hoje lá no QG O QG do Quixote Que fica aqui na rua Rio de Janeiro Na vila Maracanã Rua Rio de Janeiro 877 Maracanã Entrada a 5 reais Começa Às 8 da noite Estamos vendo aí Vamos fazer um negócio intimista Dentro da casa mesmo Porque está frio, né? Certo Vai esfriar a noite Todo mundo reunido ali Mais bacana Todo mundo bem pertinho Os shows lá Eu costumo contar Bastante histórias Costumo fazer Costurar as coisas Vou também fazer Algumas homenagens Assim Ao pessoal que me inspira E Bom Tem tudo para ser Assim Uma noite belíssima No repertório E o que você Tem como cereja Do bolo Para essa noite Lá na casa No QG do Quixote Olha, vai ter coisa inédita Minha Vai ter A primeira música Que eu fiz Vai ter Uma série de De composições Assim Que Que vem passando Pelo que eu Trabalho, né? Assim Desde Das bandas Que eu passei A banda que acabou Recentemente Também vai ter coisa Desse disco Que não saiu Vai ter coisa Vai ser Preparei uma coisa bonita Para todos Legal O espaço merece Felipe, parabéns Por seu trabalho Pela sua arte Por esse projeto De levar Música popular Brasileira Aquelas Que a gente Não pode deixar De fora do repertório Mas também O seu repertório Autoral Que isso é muito Importante Que nos De alguma maneira Nos representa E nos desenha Na sua arte A gente te parabeniza Por isso E desejo sucesso Nessa sua trajetória Olha Eu agradeço Imensamente A oportunidade De estar aqui De poder Apresentar O meu trabalho E de chegar Até mais pessoas Com isso E é isso Eu quero Cada vez mais Levar essa música Que deveria ser popular Brasileira Legal Esperamos que um dia seja E você está dando A sua contribuição Para que ela seja Popular Como diz o nome Marco Zero Onde tudo começa Marco Zero O que é isso?